Você quer melhorar o seu detalhamento de marcenaria mostrando mais detalhes em um único desenho no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje! Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente faz para detalhar equipamentos que estão dentro da marcenaria ou até mesmo atrás da marcenaria, tudo isso com poucos cliques. Então por exemplo aqui nesse projeto vocês podem ver que a gente tem esse imobiliário que na verdade é uma ilha que a gente tem na cozinha num ambiente integrado, então aqui para trás está a cozinha, depois aqui a gente tem a sala e se eu vier aqui e esconder essa porta Vocês vão ver que a gente tem então uma máquina de lavar atrás, então como que a gente pode colocar essa projeção da máquina tanto nos detalhamentos desse imobiliário quanto também nas vistas, nos cortes e elevações para a gente conseguir então o resultado como a gente consegue visualizar nesta prancha aqui em que a gente consegue ver que atrás dessa porta vai ficar então uma máquina de lavar e já vou aproveitar então para mostrar para vocês todo detalhamento que a gente tem aqui que a gente costuma fazer quando a gente trabalha com Revit então como vocês podem ver aqui nas folhas, a gente sempre separa os cadernos então sempre fica um caderno para a parte arquitetônica e um caderno então para o detalhamento dos imobiliários que é o caderno que a gente envia para o marceneiro para ele fazer o orçamento e depois também para ele executar o projeto então como vocês podem ver, a gente tem todo o detalhamento aqui separado desse imobiliário e aqui antes a gente tem também os 3Ds que mostram como que vai ser essa marcenaria certo pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse detalhe só que em uma elevação, então agora eu vou vir aqui e vou acessar a planta baixa em que a gente consegue visualizar então todo esse apartamento desse projeto de interiores e eu vou acessar essa elevação aqui que mostra essa ilha que eu acabei de mostrar para vocês então vou dar dois cliques aqui e como vocês podem ver nessa vista aqui a gente não está mostrando esse detalhe específico da marcenaria então como que a gente faz? eu vou vir aqui na aba vista e aqui a gente vai ter essa opção para exibir linhas ocultas então vou clicar aqui e a regra agora é que primeiro eu vou selecionar o objeto que está tapando a máquina que no caso aqui é a porta e depois a gente vai selecionar o objeto que vai ficar então ali com as linhas tracejadas então agora eu vou dar um clique aqui na porta só que para conseguir selecionar a máquina de lavar que está atrás fica um pouco difícil então tem uma opção que a gente usa aqui para facilitar a seleção desse objeto que é deixar essa nossa vista em estrutura de arame então para isso eu vou virar aqui em estilos visuais e vou colocar estrutura de arame e esse modo de visualização ele basicamente vai mostrar todas as arestas do projeto então por isso que eu estou visualizando várias linhas mas notem que eu consigo localizar aqui a máquina aqui está ela e basta dar um clique e feito agora eu vou dar ESC duas vezes e o que a gente precisa fazer agora é sair desse modo cheio de linhas e voltar para aquele outro modo que a gente estava trabalhando e para quem não sabe exatamente sobre o que eu estou falando aqui no Revit a gente tem várias opções de visualização então esse modo aqui em específico a gente costuma usar ele mais para esse tipo de tarefa para visualizar alguma coisa que está atrás e selecionar e a gente tem aqui umas outras opções o que a gente estava trabalhando antes era a opção cores consistentes que é o que a gente usa bastante por aqui mas a gente também pode usar por exemplo a linha oculta em que os desenhos eles não vão ficar então coloridos vai aparecer então somente as hachuras ou então a opção realista que a gente vai ver as texturas bom mas nesse caso de agora vou voltar ao que estava antes que é cores consistentes e feito isso vocês podem ver que a gente consegue visualizar a projeção dessa máquina de lavar então com apenas alguns cliques a gente já conseguiu mostrar todo esse detalhamento a gente não precisou ficar desenhando linha por linha para mostrar essa projeção um outro exemplo que a gente costuma usar bastante por aqui é usar esse comando para mostrar o sifão que fica então atrás também ali da marcenaria então para isso eu vou mostrar para vocês no banheiro desse mesmo apartamento então vou voltar aqui para a planta baixa técnica e agora eu vou vir para este banheiro aqui que faz parte da suíte desse apartamento então vou clicar duas vezes aqui e aqui eu já deixei dessa forma aqui de propósito para mostrar para vocês aqui na direita então como vai ficar o resultado e eu vou fazer junto com vocês aqui nessa outra porta e um detalhe importante é que se por acaso tivesse algum elemento que pegasse então essas duas portas eu precisaria fazer isso então para essas duas portas de maneira separada então eu vou mostrar o que tem atrás de uma porta e depois vou mostrar o que tem atrás da outra porta bom, então vamos lá eu vou vir aqui em vista e vou colocar para exibir as linhas ocultas da mesma forma primeiro eu vou selecionar o objeto que está tapando o que eu quero mostrar que nesse caso é essa porta aqui e agora para eu conseguir selecionar o sifão a gente vai vir aqui e vai selecionar então a opção de estrutura de arame vou selecionar o sifão do ESC duas vezes e agora da mesma forma eu vou vir aqui e vou selecionar a opção cores consistentes e feito já mostramos também o sifão através dessa forma tá agora que eu selecionei esse objeto digamos que eu mudei de ideia ou sem querer eu selecionei um outro objeto que eu não queria mostrar como que eu faço então para reverter isso que eu acabei de fazer então aqui na aba vista a gente também vai ter a opção para a gente remover as linhas ocultas então aqui basicamente o que a gente vai fazer vai ser então dar um CTRL Z só que digamos que a gente tenha feito outras coisas aqui no projeto a gente não consiga dar CTRL Z mesmo para desfazer o que a gente acabou de fazer então vou vir aqui em remover linhas ocultas vou clicar na porta primeiro e depois vou clicar no sifão nesse caso aqui para a gente remover como ele já sabe quais elementos estão ali atrelados um ao outro a gente não precisa entrar naquela opção de estrutura de arame e agora do ESC duas vezes e feito isso eu acabei de tirar então essa opção certo pessoal? então com poucos cliques a gente consegue dar muito mais detalhe aos nossos detalhamentos de marcenaria e com isso na hora da execução fica tudo muito mais claro na hora que a gente for executar esse projeto espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem podem comentar aqui abaixo eu vou ficando por aqui até mais e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti